Oito e meia da noite de amanhã, 60 minutos no escuro, é a hora do planeta. O congresso vai participar mais uma vez do esforço para o despertar da consciência ambiental. O cartaz anuncia, neste sábado às oito e meia da noite, pessoas em mais de 100 países vão desligar as luzes por uma hora. É um protesto contra o aquecimento global, a chamada hora do planeta. É uma maneira simbólica de dizer, dar um alerta de que o planeta, o aquecimento global é algo que está afetando a vida das pessoas. O Brasil é o quarto maior emissor de gases do efeito estufa. O desmatamento e a queima de combustíveis fósseis são as principais causas das emissões no país, que poderia explorar fontes alternativas de energia. A gente tem essa insolação maravilhosa que a gente tem aqui, então a energia solar é uma fonte alternativa de energia que precisa ser melhor explorada. Em determinadas regiões a energia eólica também pode ser uma alternativa. A gente já tem o etanol, que é uma fonte de energia renovável. Quer dizer, a gente tem tudo para ter essa liderança, né, enquanto país que traz novas tecnologias, que apresentam um desenvolvimento conciliando a conservação da natureza. A Hora do Planeta foi criada em 2007. O Big Bang na Inglaterra e a Torre Eiffel na França já participaram. No Brasil, o protesto é realizado desde 2009. Este ano, 90 cidades vão aderir, entre elas 21 capitais. O Cristo Redentor no Rio de Janeiro, a Ponte Estaiada em São Paulo e o Congresso Nacional estão entre os monumentos que terão suas luzes desligadas. O Congresso Nacional aderindo a esse movimento, simbolicamente a sociedade brasileira está também aderindo a esse movimento. O meio ambiente sofre para gerar energia em uma hora nesse planeta e também termos a noção de que energia é vida e é vital para esse planeta. Em todo o mundo, mais de um bilhão de pessoas devem desligar as luzes de casa e do trabalho. Mas a manifestação também pode ser feita de outras formas. De diminuir o número de carros circulando, talvez também nesse dia, tem nessa simbologia de apagar as luzes, uma hora de reflexão. Que seja muito mais que uma hora. A gente com isso consiga estar aí a Rio Mais 20, contribuir para políticas em defesa do meio ambiente. Com os efeitos do aquecimento afetando de perto a vida no Brasil, participar da Hora do Planeta pode ser o início de uma nova consciência ambiental. E a gente espera que a presidente Dilma leve em consideração o que a sociedade civil está pedindo em relação ao Código Florestal e vete aquelas medidas que realmente são prejudiciais, a conservação das matas ciliares, das APPs. Isso seria um presentão que o Brasil estaria dando para o mundo, a conservação dessas áreas vulneráveis que estão em jogo na discussão do Código Florestal. Obrigado. Obrigado.